Aí pessoal, bagunça que tá isso aqui, ó pessoal, tudo brabo aqui, tudo bravo, foi chamado lá algumas policiais da GCM lá, ó, que tá lá em cima lá, devido a bagunça, falta de organização, uma falta de planejamento, ó pessoal, tudo, ó lá, tudo aguardando, travar a porta ali, ó, pra ninguém mais entrar, as duas portas, por quê? Porque tá uma buruca só aqui dentro, aqui ó, lamentável lá, tô vendo criança passar por cima, pessoal carregando criança, jogando por cima, pra poder passar uma bagunça, eu queria que o prefeito estivesse aqui pra ver isso aí, né, queria que a primeira dama também estivesse aqui pra ver isso aí, ó, tô vendo o pessoal lá, ó, o rapaz lá que tá organizando lá, organizando entre aspas, né, porque nem ele tá conseguindo organizar de tão bagunçado que tá o negócio aqui, é lamentável, é lamentável, lamentável, a humilhação que o povo de Malá tá passando aqui na entrega das supostas cesta de Natal solidária aqui, pras famílias passarem um Natal feliz, né, mas ó, ó o preço, olha aí ó, bagunça, não anda, não anda, tá empacado ali, ó, tudo parado ali, ó, ó lá lá, fecharam ali a porta ali, ó, travaram a porta pra ninguém entrar e ninguém sair, ó, travaram lá do outro lado, ninguém entra, ó lá, e a bagunça ali, ó, lá, que é ali que tá entregando, o pessoal passa ali no setor ali, ó, pega uma pulseirinha e vai até a outra entrada ali, ó, onde ele pega a cesta, mas tá tudo parado, ninguém mais pega a cesta, tá uma bagunça só, que vergonha, prefeito, que vergonha, que lamentável, né, falta de organização, falta de planejamento, é brincar com a cara da população, tanta humilhação, viu, fica aí a nossa indignação, aí, ó, e dá os parabéns à administração, ó o povo sofrendo aí, ó.